Olá pessoal, bem-vindo ao canal. Hoje vamos para a atualização do açude canafístula. Dados atualizados hoje, dia 6 de setembro de 2023. O açude hoje se encontra na cota 90 no centímetro 43. Sua capacidade total é de 13.110.000 metros cúbicos. O seu volume hoje se encontra em 1.940.000 metros cúbicos. Que dá o percentual de 14,8%. Nas últimas 24 horas diminuiu 0,07%. E sua vazão está de 0 litro por segundo. Eu sou Hércules do Gelo, produtor e editor de vídeos deste canal. Peço que se inscreva para nos fortalecer aqui na plataforma do Youtube. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto